Música Novo reajuste, medicamentos vão ter aumento que pode passar de 6%. Defesa Civil faz o monitoramento constante do nível das chuvas em São Luís com pluviômetros instalados em áreas de risco. Secretaria de Educação anuncia que gestores de escolas municipais serão escolhidos por meio de eleições. Agora, no Guaranius. Música Boa tarde. Os brasileiros vão ter que calcular com mais cuidado o orçamento, principalmente na hora de ir à farmácia. É que o governo federal autorizou nesta semana o reajuste de preços de medicamento a partir do dia 30 deste mês. Aumento de preço de medicamentos acontece todo ano. O reajuste é definido por quatro ministérios e pela Anvisa. A partir do dia 31 de março, a população deve encontrar os medicamentos nas farmácias com preços mais altos. De acordo com a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, o aumento médio será de 3,61%. E o reajuste máximo em alguns medicamentos deve ser de 6,31%, o que corresponde à inflação dos últimos 12 meses medida pelo IPCA. Segundo o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Maranhão, Denilto Gonçalves, reajustes de medicamentos abaixo da inflação significa prejuízo para as farmácias. Um aumento de 3,61%, que é a média desse máximo do medicamento, logicamente não cobre as custas das farmácias. Através de funcionários, através das despesas, portanto tem que tirar do lucro da farmácia. O reajuste será em três categorias. A primeira é a do grupo de remédios em que os genéricos têm grande participação no mercado. Nesse caso, o reajuste pode chegar no máximo a 6,31%. Na categoria 2, onde os genéricos têm menor participação, o reajuste máximo será de 4,5%. E no terceiro grupo, onde ficam, por exemplo, os remédios de uso contínuo, como os medicamentos para controle da pressão alta, diabetes e colesterol, o reajuste pode chegar a 2,7%. O aumento maior na faixa dos genéricos significa que o governo quer ampliar a participação desse segmento no mercado. É que a população desconfia da qualidade de remédios muito baratos. É um medicamento que tem toda a assistência, toda a fiscalização por parte do governo. Ele só pode ser genérico se passar por uma inspeção muito rigorosa. Portanto, um aumento maior é para que as farmácias e os fabricantes produzam muito mais para que atinja o mercado maior. Oito bairros de São Luís estão passando por monitoramento constante da Defesa Civil. A instalação de pluviômetros que medem a quantidade de chuvas foi estratégica dos pontos considerados como áreas de risco. Os equipamentos estão instalados em oito bairros mapeados como áreas de risco de São Luís. Entre eles, Coroadinho e Salinas do Sacavém. E estão sendo monitorados pela Defesa Civil Municipal após o aumento das chuvas na cidade. Os pluviômetros foram colocados em áreas já vistas que têm algumas barreiras. Então a gente colocou eles localizados justamente para saber quando há uma situação de urgência ou até emergência. Os pluviômetros foram desenvolvidos pelo Núcleo de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão com o reaproveitamento de garrafões de plástico de 5 litros que permitem o registro da quantidade da água da chuva para mapear um raio de abrangência de 10 quilômetros. E devem servir de base para o controle das áreas mapeadas durante o período chuvoso. Segundo a Defesa Civil Municipal, até agora nada de anormal foi registrado pelos equipamentos. A intenção é que quando tiver chuva o suficiente para chegar a um nível bem elevado que a gente já tenha noção do risco, ou seja, do que pode vir a acontecer. Começou a funcionar no último domingo as três novas linhas de ônibus que deveriam melhorar o transporte público no Itaquibacanga, uma das regiões mais populosas da capital. Mas para quem precisa dos coletivos, a situação continua a mesma. Atualmente são 27 ônibus para atender cerca de 85 mil pessoas. A solução para os moradores da região ainda é utilizar os carrinhos. Paradas lotadas e demora para a chegada dos ônibus que circulam pela área Itaquibacanga. Essa ainda é a reclamação da maioria dos moradores que precisam utilizar o serviço de transporte coletivo em São Luís. Segundo eles, mesmo com a implantação de três novas linhas no último fim de semana oferecidas por duas empresas com mais 27 veículos não é suficiente para atender as 85 mil pessoas da região Itaquibacanga. E alegam que não sentiram efeito algum com as modificações. Você sentiu alguma diferença depois da implantação dessas novas linhas? Nenhuma. Nenhuma. Dá para ver pelo tanto de pessoas que continuam no local. E a senhora, a senhora sentiu alguma diferença depois da implantação dessas novas linhas? Nenhuma. Continua do mesmo jeito. O jeito é a população continuar usando o serviço dos carrinhos que ainda circulam pelas paradas de ônibus e em lugares onde se concentram passageiros em busca de transporte para a área Itaquibacanga. A seguir, audiência sobre educação em São Luís. A educação de São Luís na Câmara provoca discussão entre vereadores. Mais de 80 diretores de escolas municipais foram demitidos no mês passado. O caso gerou denúncias na Câmara Municipal. Vereadores cobraram explicações da Secretaria Municipal de Educação. Explicações é o que querem também os moradores do Coroadinho, que estão revoltados com a demissão do diretor da unidade de ensino que fica no bairro. Professor de matemática e especialista em gestão educacional, José Domingos Pestana, é um exemplo de como as decisões de governo nem sempre estão em sintonia com os interesses da comunidade. Pestana era diretor de uma escola da rede municipal de ensino, a unidade escolar de ensino básico João Lima Sobrinho, no Coroadinho. Ao chegar à escola, encontrou sérios problemas, tanto na infraestrutura como nas questões ligadas aos próprios alunos. Morador do bairro e conhecedor das necessidades da comunidade, Pestana ajudou a mudar radicalmente o cenário desfavorável, junto com sua equipe. Segundo o gestor, no caso, o atual gestor municipal, o prefeito Edivaldo Holanda Júnior, Braga Júnior, ele dizia que ele não ia demitir, que ele ia demitir aquelas pessoas que de fato não trabalhavam, então eu estava muito confiante, eu era confiante no meu trabalho, até porque eu estava desenvolvendo meu trabalho muito bem, eu era presente na escola, eu era presente na comunidade, trabalhava em parceria com a comunidade, que é muito bom, com os educadores também. No início deste ano, já na nova gestão da prefeitura de São Luiz, Pestana foi exonerado. Pais, mães e moradores do Coroadinho, que reconhecem o bom trabalho de Pestana, ficaram revoltados com a saída do ex-diretor da escola João Lima Sobrinho. O trabalho que ele vinha desenvolvendo aqui dentro da comunidade, era um trabalho que agregava todas as comunidades, inclusive solida aqui próximo de uma comunidade, e vejo o trabalho que ele desenvolvia através da escola, a web João Lima Sobrinho. Ele é morador da comunidade, ele conhece tudo, mas é uma pessoa estranha, que não sabe, não se apresenta nem para as mães dos alunos, será que está certo? Eu acho que não. Pestana tem interesse em retornar ao cargo para retomar o trabalho. Com certeza, entendeu? Até porque assim, primeiro, porque é a minha comunidade, entendeu? É a minha comunidade, e a gente quer fazer um trabalho assim, em parceria. Até porque eu ir para uma outra comunidade, ou uma pessoa desconhecida, vir para a nossa comunidade, não existe um trabalho legal. Tem um trabalho, mas é um trabalho desenvolvido legal. A criança passou mal, a gente sabe onde é a casa, o aluno está dando problema, eu vou conversar com os pais. Muitas das vezes, os pais não têm tempo disponível para ir na escola. Sobre a demissão dos diretores de escolas municipais, a Secretaria Municipal de Educação anunciou ontem que os gestores das unidades de ensino devem assumir por meio de eleições. Segundo o secretário Allan Kardec, o processo faz parte de uma fase de democratização da gestão escolar. A medida foi anunciada em audiência na Câmara de Vereadores. Durante quase uma hora, o secretário de Educação do município falou sobre a situação da educação de São Luís, e apresentou um balanço sobre a problemática encontrada nas escolas da cidade. São mais de 50 milhões de reais de dívidas da educação, 500 mil só de aluguel de prédios anexos. Faltam contratos e licitações. Foi identificado o desaparecimento de processos e a ausência de prestação de contas, além de desperdício de material escolar e veículos. Segundo ele, 150 unidades passaram por intervenções individuais. 30 sofreram vandalismo. 60% apresentaram problemas estruturais de fornecimento de água e energia. De que muitos desses problemas que nós temos, os problemas dos anexos, os problemas que nós temos de infraestrutura, eles vão ser resolvidos ao longo do tempo. Allan Kardec falou ainda na tribuna sobre o calendário escolar que começou no dia 25 de fevereiro e deve ser concluído em 20 de janeiro do ano que vem. Os debates esquentaram após o vereador do PMDB, Fábio Câmara, questionar o secretário sobre o déficit de professores da rede municipal e a criação das escolas em tempo integral. Promessa dos 120 dias de ação do governo atual. Que é um... o governo o senhor não está questionando a lei. Imagino que é o direito de cada um em cada qual, né, depois de assumir o... o prefeito, você eventualmente trabalhar as exonerações. Entre as exonerações nós fizemos um terço. Mas o prefeito disse que jamais ia demitir ninguém. Foi uma promessa de campanha do prefeito Edvaldo de Armada Júnior. Disse com muita clareza. O prefeito mentiu mais uma vez. Porque ele disse o seguinte. Nós não iremos demitir ninguém. Mas não termina sendo produtivo para a casa, porque nós não temos material, como falo, para discutir com o secretário. Ele termina sendo monólogo, não é um diálogo, porque ele chega, ele mostra os slides e responde aquilo que é o seu bel prazer. Eu não saio um pouco satisfeito desta audiência, mas vou continuar, como digo sempre, vigilante, cobrando, fazendo o meu papel de vereador. Boa tarde. Sem dúvida nenhuma, essa vinda mais uma vez do poder executivo a esta casa, significa uma ação de respeito, de consideração pelos pares desta casa, pelos legisladores do município de São Luís e pela população. Nesta segunda-feira, o Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública contra o município pela situação precária na rede de ensino municipal de São Luís. De acordo com o MPF, os problemas da educação da capital não decorrem da falta de recursos, e sim da negligência dos gestores. E a Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia Legislativa fez uma visita nas obras da Refinaria Premium 1 em Bacabeira. O motivo foi a informação de que as obras no local estavam paralisadas. Nenhum representante da estatal acompanhou a visita dos parlamentares. Os quatro deputados da Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia Legislativa chegaram à cidade de Bacabeira, debaixo de chuva. Os deputados foram conferir de perto a situação da Refinaria Premium 1 da Petrobras. Nenhum representante da empresa estava autorizado a dar informações sobre o canteiro de obras. Mas este funcionário da Petrobras garantiu que as obras no local não foram paralisadas. Eu posso falar para você, eu sou da engenharia, a Petrobras, se eu posso falar para você o seguinte, o plano de negócio da Petrobras, a Refinaria está dentro, inclusive saiu agora, antes de ontem, o plano. Por telefone, o deputado Bira do Pindaré falou com o representante da Petrobras no Maranhão, Rogério Ferreira. A gente não encontrou nada aqui, nem sequer o gerente para nos atender. Então isso mostra que de fato o canteiro de obras está completamente desmobilizado. O cenário encontrado pelos deputados foi diferente do que foi apresentado há um ano. Eu vim aqui há mais ou menos um ano atrás, vim com a governadora Rosena, estava no ônibus com a gente, o ministro Lobão, o presidente da Petrobras estava aqui. Eu vi obras, eu vi carreto, eu vi caminhões, eu vi refeitório, eu vi as pessoas felizes. Nós temos toda uma expectativa que foi formada pela população e que agora a gente vê mais uma frustração. Tivemos recentemente o caso da fábrica de Rosário, onde dezenas de pessoas também acabaram sendo prejudicadas porque foi feito um sonho, uma expectativa e de repente uma frustração. Na quinta-feira está prevista a chegada ao Maranhão do ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, acompanhado do diretor de abastecimento da Petrobras, José Carlos Consenza. A intenção é discutir as próximas etapas da refinaria Prêmio 1 aqui em Bacabeira. Como presidente da Comissão de Assuntos Econômicos eu não fui comunicado ainda de nenhuma atividade com o ministro Lobão, mas certamente se tiver nós estaremos juntos, porque queremos sentar com todas as autoridades implicadas no assunto para encontrar as informações necessárias que possam tranquilizar a população. A Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou por unanimidade a extinção do 14º e 15º salários para os deputados do Estado. A votação foi realizada em sessão extraordinária após requerimento de urgência feito na última segunda-feira pelo deputado e vice-presidente da Casa, Max Barros. A decisão acontece praticamente um mês após o Congresso Nacional aprovar a mesma medida para os deputados federais e senadores. De 2006 a 2012, os 42 deputados estaduais do Maranhão receberam o equivalente a 18 salários por ano, um total de R$ 360 mil. Falta mais de um ano para as eleições. No Maranhão, partidos tentam definir o cenário para as disputas. O deputado Marcelo Tavares do PSB recebeu um convite para trocar de partido. O repórter Joelson Braga conversou com o parlamentar que confirmou o convite do partido da Rede de Sustentabilidade, ligado à ex-senadora Marina Silva. Marcelo Tavares é uma das vozes fortes na Assembleia Legislativa que faz oposição ao governo Rosiana Sarney. No jogo político para as eleições de 2014, ele virou alvo da Rede de Sustentabilidade, que tenta se viabilizar para a disputa. Eu não tenho nenhum interesse em deixar o PSB. Estou muito bem no meu partido. Agradeço o convite feito pelo deputado Domingos Dutra. Seria uma honra integrar um partido junto com Dutra, com Simplício, com Bira do Pindaré, se eles também decidirem ir para o partido. Mas eu estou muito bem no PSB. Marcelo explicou como o PSB anda se posicionando sobre o diálogo pelo Maranhão que o ex-deputado Flávio Dino vir realizando no interior do Estado. Só realmente nos aproximando cada vez mais da nossa população é que nós teremos um governo de fato voltado aos interesses maiores do povo maranhense, como saúde, educação, segurança pública e, acima de tudo, geração de emprego e renda. Marcelo não deixou de comentar as articulações do governo Rosiana Sarney para projetar o nome do secretário Luiz Fernando nas próximas eleições. Aqui na oposição nós não temos um cacique que manda e os outros obedecem. Aqui, de fato, nós praticamos a democracia. Então é salutar a pré-candidatura do Flávio, a pré-candidatura da Elisiane Gama, a pré-candidatura do ex-prefeito de Santa Rita, o Hilton Gonçalo, a pré-candidatura de Domingos Dutra, do Valdir Maranhão, enfim, todos aqueles que querem discutir o Estado e propor alternativas ao que está aí, que é muito ruim para o Maranhão, eu acho que é extremamente importante. No próximo bloco, Vigilância Sanitária faz alerta sobre o risco de consumo de suco contaminado com produto de limpeza. Na semana passada, foi divulgada pela própria indústria a informação de que o conteúdo de caixas de suco da marca ADES, o suco de maçã, de um determinado lote fabricado no dia 25 de fevereiro, está impróprio para o consumo. O suco foi contaminado com produtos de limpeza durante uma falha de higienização. Em São Luís, a Vigilância Sanitária faz um alerta para os riscos de consumir o produto. Segundo o próprio fabricante, a falha aconteceu durante o processo de higienização das máquinas da linha de produção TB-A3G. No lugar do suco de maçã, as caixas foram envasadas com detergente. A partir de quando eles detectaram o problema, eles comunicaram às autoridades e fizeram, já determinaram o recolhimento dessas unidades que foram envasadas erroneamente com o produto. A resolução da Anvisa mencionou que a venda de todos os lotes e sabores produzidos pela linha TB-A3G fossem suspensas, até que um estudo sobre a qualidade do produto fosse concluído. Em São Luís, a equipe da Vigilância Sanitária Municipal está notificando os estabelecimentos comerciais para informar sobre a resolução. Já começou a mandar as equipes para campo para notificar os estabelecimentos que comercializam esse produto. E aí Obrigado.